Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Com essa cara de santinha tu não engana mais ninguém A quebrada tá sabendo que tu, que tu, que tu, que tu, que tu mama muito bem Ela é profissa, fora do normal, gostoso e sariente quando chupa o meu pau Ela é profissa, fora do normal, gostoso e sariente quando chupa o meu pau Vai! Cadibadi, 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 cadibou que faz carinho no pau Que faz carinho no pau Que faz carinho no pau Com essa cara de santinha tu não engana mais ninguém A quebrada tá sabendo que tu, que tu, que tu, que tu, que tu mama muito bem Ela é profissa, fora do normal, gostosa e saliente quando espuma meu pau Ela é profissa, fora do normal, gostosa e saliente quando espuma meu pau Não adianta tu negar porque tu é profissional Cai, 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 cai de boca, cai de boca, faz espuma no pau Cai, 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 cai de boca, cai de boca e faz espuma no pau Paulo Amorim atingindo a concorrência com os lançamentos acesse facebook.com barra paulo.amorim oficial